Olá, nesse sábado é dia de tomar as ruas do Brasil para dizer Fora Bolsonaro. Uma corrente que se compartilha por centenas de cidades e ganha o sentimento de milhares de pessoas, o sentimento de impeachment do desgoverno Bolsonaro. O Brasil hoje alcançou a triste marca de 215 mil mortos, 215 mil famílias sofrendo que perderam o seu ente querido pela maior tragédia humanitária da história do Brasil nos últimos 100 anos. São 9 milhões infectados. E o presidente o que é que faz? Ao invés de liderar, ele trabalha contra as ações. Ele debocha, contraria a medicina e deixa de executar ações que possam diminuir o transtorno e a dor do brasileiro. Manaus dá um caos humanitário. O presidente mandou, sequer foi lá. O presidente mandou o ministro da Saúde lá promover a cloroquina, enquanto a necessidade lá era o leite de UTI e oxigênio. Então não dá mais para continuar com um desgoverno desse liderando uma nação do tamanho do Brasil. O Brasil passa a veste de ano internacional. Nós somos o segundo país no número de infectados e de mortos. E o presidente até hoje, depois de um ano, continua negando a seriedade e a gravidade da pandemia. As instituições do país de poder estão acovartadas e nós precisamos reagir. Sábado, o Brasil inteiro realizará carreadas para pedir fora Bolsonaro. Aqui em Rio Branco, a Acre vai acontecer, a partir das três horas da tarde, a concentração ali na rua da Uninorte. Então você, pega sua moto, seu carro, vamos percorrer a rua de Rio Branco para contagiar o povo com esse sentimento de insatisfação e dizer que não aguentamos mais um governo genocida, criminoso e irresponsável por Bolsonaro. Aguardo vocês lá!